eu queria falar do ombro dela eu queria falar do ombro da Gisele porque esse foi um dos assuntos centrais do programa e ela, num primeiro momento ela fala que, poxa eu fui machucar, eu me machuquei e ela se machucou de verdade, vocês viram o vídeo é feio, é um vídeo feio né, tipo, o ombro sai ali um pouquinho do lugar eu fico angustiado já vi muita gente, isso acontecia tinha um amigo meu que, toda vez que a gente treinava jiu-jitsu, o joelho dele saia do lugar, toda vez e aí, sabe o que ele fazia? ele fazia assim, ó, creque e ia treinar mais, entendeu? tem pessoas que tem sabe, lembra do bonequinho do He-Man, que saia o braço e botava de novo? mas nem todo mundo consegue ter essa maleabilidade mas lá na hora da máquina da verdade eu já não me lembro quem perguntou a respeito do ombro e aí, como era a máquina da verdade ela abordou de outra forma esse assunto ela confirmou que usou a questão do ombro, sim e da tipoia, sim como uma arma contra o sacho ela assumiu vamos colocar de que maneira de que maneira que eu escrevi aqui, que eu, que, minha memória é ruim deixa eu ver aqui que a Letícia deve ter mandado ela mandou ela falou o seguinte que ela tinha de certa maneira ela usa a seguinte frase eu juntei a fome com a vontade de comer entendeu? eu estava de fato machucada e eu precisava expor o quanto o sacho é um escroto então ela usou o seu ombro como um o termo é cavalo de batalha sabe o que é um cavalo de batalha? é isso o que que é? ela usou como um joguete ela falou aproveitando que meu ombro está aqui eu machuquei meu ombro meu ombro não está tão ruim ela supervalorizou exato exato ela confirmou a história que muita gente e aí, de novo eu não quero que pensem que eu estou dizendo que ela não se ela se machucou o vídeo é claro a grande questão é ela poderia ter ido no departamento médico o departamento médico ia falar ó, toma isso aqui e um atestado e não vai poder fazer a prova como ela queria fazer a prova e como não era um negócio tão grave assim ela falou eu não vou pegar o atestado e eu vou infernizar o sacho foi isso que aconteceu vocês viram isso a gente concorda com isso e isso atrapalhou inclusive ela nessa roça né ela fez uma decisão errada de jogo mas o que eu entendi do que ela falou é que ela usou sim o seu ombro machucado como arma como jogo como uma maneira de queimar o sacho e como eu estou brincando pode falar eu só estou alongando porque eu entendi o que o Diego quer falar deve ser importante não, eu só queria saber Chico Barney se ela falou que a tipoia falsa foi algo para forçar mais essa narrativa ela falou algo específico sobre a tipoia que ela inclusive fez várias não foi só uma cada dia ela trocava tinha uma mudança de look da tipoia ela falou que o departamento médico recomendou que ela usasse uma tipoia ela fala isso mas e não deram eu acho que eu não entendi direito essa parte mas se dessem ia considerar o o atestado entendeu se se pegam entendeu o que eu quero dizer daí falaram pega leve aí e segura o bracinho isso é o que eu entendi tá é o que eu entendi ela resolveu fazer por si só porque daí ela não ia ter o atestado e ia poder azucrinar o Sasha isso tudo foi o que eu entendi certo certo olha você que está chegando aqui agora vai deixando o seu seu like aí ele ajuda demais aqui na divulgação da nossa live nós estamos aqui trazendo as últimas informações para você você que está sempre aqui por dentro de tudo que a gente acompanha no Central Splash mas é o seguinte antes da gente continuar a Bárbara Sarino está aqui no chat e falou e foi essa jogada que eliminou que a eliminou porque a Flora também é rejeitada mas como isso do ombro aconteceu essa semana o Hans aumentou porque ela aumentou muito e resolveram deixar a Flora para depois é isso porque a Flora estava com a rejeição maior do que a Gisele então naturalmente sairia né Chico e pego esse gancho da Bárbara Sarino que existia uma história paralela que poderia servir de justificativa para a torcida do Sacha eliminar a Flora que é aquela história dela ser uma incapaz não tinha essa história aí é incapaz não é incapaz é sei lá o que é sei lá o que que o Sacha realmente falou tem um contexto mas a torcida do Sacha poderia pegar esse gancho para eliminar a Flora como a Gisele depois que o Zé Love saiu deu uma acelerada na emoção a Gisele se deu mal mas poderia ter saído a Flora concordo 20% mas também mas também é porque a torcida dele está tirando o que ele manda ele pediu para tirar a Gisele ele não falou Flora ele falou quero que saia a Gisele e ele que indicou foi perfeito olha gente seguinte eu preciso ir para um intervalinho rápido mais um intervalo é mais um intervalinho rápido tá bom vamos para mais um intervalinho aqui a gente continua no YouTube mas para você que está na TV a gente faz um rápido intervalo e volta já já voltamos voltamos com o Central Explore girou girou é isso Chico Barney vamos com mais uma uma plaquinha por gentileza é e como a gente já tinha pré-definido com bastante antecedência e você expôs aqui nós vamos agora para o Juninho aliás Juninho Chico Barney Juninho que está na fazenda menino e a Gisele falou dele a ponto de ser relevante a gente colocar a plaquinha dele aqui nós vamos falar do Juninho porque a Gisele falou assim ó eu perguntei para ela se ela tinha se valia tudo para ela protagonizar foi a última pergunta que eu fiz se ela estava disposta a qualquer coisa e se o objetivo dela era realmente ter um papel e sei lá o que e ela falou acabei ficando com esse papel de vilão não entendi ainda por que mas para lá daí na hora da plaquinha ela falou como eu entrei para causar como eu entrei para fazer a diferença nesse programa eu vou arruinar a vida do Juninho eu vou causar eu vou promover um grande mousse e aí as coisas que ela falou sobre o Juninho que ela falou assim cara teve uma hora que ela falou assim em todas as 16 edições da fazenda esse foi o cachê mais mal pago da história do Edmar ela falou que o Juninho é um negócio assim escandaloso que ele só dorme não abre a boca não fala porra ele só fala de si ela até ficou chocada que ele falou mal dela pelas costas e tal e daí veja só com todo esse contexto que é um contexto riquíssimo é um contexto que você não vem em outro lugar as placas que Juninho o Bill recebeu bota aí falou que ele é um egoísta covarde planta falso desonesto e posso falar uma coisa para vocês que é uma coisa minha é uma coisa minha eu sugeri o Manipulador eu ia questionar isso assim cara o pessoal vai ver lá dentro e fala assim Juninho Manipulador ele mal fala é mas verdade seja dita teve umas duas roças aí no tempo que os grupos ainda estavam bem divididos lá que o Juninho cantou umas bolas que o povo fez o que ele queria e ele não precisava assim dispor porque ele cantava para as meninas acho que foi até para as meninas do grupo então assim o Juninho ele não tinha coragem mas na hora de cantar as ideias ele cantava e a Letícia Parrum nos lembrou de uma coisa o egoísta foi a primeira plaquinha que ela deu para o Juninho e foi muito engraçado porque ela falou assim sabe por que ele é egoísta porque ele só fala com ele mesmo ele não fala com mais ninguém ele é muito egoísta ele vive na própria cabeça eu amei isso que ela falou sobre o Juninho genial olha seguinte gente o nosso Entrói Flash ele vai continuar continuamos ao vivo aqui trazendo todas as informações eu queria novamente pedir a você para deixar o like mas a partir de agora eu queria convidá-los também porque nós temos um recadinho dos patrocinadores desse programa e vamos girar e na sequência a gente continua 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 com a gente não sai não peraí peraí exclusivo em nenhum outro lugar do mundo vocês vão ver as placas do Sasha e as coisas que ela escreveu sobre o Sasha as coisas que ela escreveu sobre o Sasha eu assim ó eu voltei um pouco atordoado da Record hoje porque eu não achei que ela fosse dobrar a aposta e eu não achei que a produção do programa ia permitir as plaquinhas que ela colocou para o Sasha então eu convido todos a prestarem muito atenção nesse recadinho que nós temos para dar agora porque daqui a alguns instantes nós vamos revelar as placas que olha eu torço eu torço para que o Sasha seja acolhido hoje eu não gosto do Sasha mas ele vai precisar de acolhimento vamos ver